Pois é, gente, falando sobre cadastro habitacional, sobre o cadastro que foi aberto, com duas semanas do seu início, o novo cadastro habitacional de Três Lagoas, aberto pela Prefeitura, já contabiliza cerca de 7 mil inscrições. O cadastro faz parte do Plano Local de Habitação e Interesse Social, que terá vigência de 10 anos, de 2022 a 2032. A Prefeitura ressalta que o cadastramento habitacional não é garantia de contemplação em programa habitacional, pois passará por validação e seleção das informações junto ao departamento de habitação, bem como em conformidade com as condições e critérios estabelecidos nos programas específicos oferecidos e regulamentados pelo município. O cadastro habitacional será concluído no próximo dia 15 de outubro e, segundo a Prefeitura, todos os inscritos terão seus dados revisados e, com isso, será dada validação ou não para que a pessoa siga no processo de seleção. Para participar, há diversas regras e exigências. Mesmo que a pessoa realize o cadastro, ela pode não se enquadrar e o seu cadastro ser desconsiderado, segundo informou a diretora de Planejamento e Controle, a Juliana Petec. Então, 7 mil pessoas já se inscreveram para conseguir uma casa própria. Lembrando, viu, gente, que esse cadastro não significa que já vai ganhar casa. A Prefeitura, por enquanto, não tem nenhum projeto de construção de moradia popular. O cadastro habitacional é para saber essa demanda, quantas pessoas realmente necessitam. As pessoas fizeram o cadastro, depois vai ter uma avaliação para verificar se a pessoa preenche os critérios ou não para participar de programas habitacionais. Enfim, primeiro é um levantamento que a Prefeitura está fazendo. Para fazer o cadastro, é só acessar o www.treslagoasms.gov.br.